Música Música Marmité Que não come não cresce Música Música Bora Música 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 Horrível Caralho, você é um coach ou um carrasco? Tem mais uma dessas Eu não sou coach? Eu não vou ensinar habilidades das minhas profissões Esse é o Renan, galera Que eles não sabem Ele já apareceu no canal de Orçazismo, moleque da juventude Tá pra competir Daqui entre 4 a 3 semanas 4 a 3, né? 3 semanas Ele lembra um pouquinho o cara que a gente vai gravar hoje Ah, nossa, idêntico O cara que a gente vai gravar é bonito Legal Acabou com você, velho Mas é vaidoso também, que nem ele Tem um cabelinho todo penteado Esse cabelinho dele vai vir Da mortal, faz tudo, cara O cabelinho continua intacto Não vai entender Aproveita enquanto tem O que é que você está comendo? O que é que você está comendo? Como eu estou fazendo mais refeições É melhor adiantar algumas refeições Porque agora são 7 Não são 6 São 7 grandes refeições E é isso Lançou o amigo Tenente Breno Mas sabe que eu não vejo ele Ele já deve ter saído lá do campeonato Ele deve estar 2, 3 semanas aí no off já Ou estava fazendo Deload Ou já está metendo um off Nem sei como ele está, tá ligado? Não sei porque eu não falo com ele E não vejo as coisas dele Mas o bicho deve estar com maior força E ele vai treinar costas comigo E eu ainda estou na... Nem deu uma semana pós-campeonato, né? Deu aí 4, 5 dias E ele falou aí Vamos quebrar tudo Eu falei, cara Caralho, não quebrou o CT não, mano Não quebrou o CT não, Renato Mas é isso Terminou de comer aqui rapidão Estou dando uma força na série para o Renan aí Renan está bolado Está bolado Está nada Ele vai comer hambúrguer hoje Parece o Clark Kent Bora lá o Clark Kent Boa, né? Aqui é... Não sei nem o nome para isso Mano, betalanina Eu... Em off-season eu gosto de usar bastante Eu não sei porque em pré-conta Eu fico agoniado em utilizar Acho que aumenta mais a coceira no corpo Mas em off-season eu gosto de usar E olha que legal Ele também é acumulativo Vamos dizer, né? Então eu gosto de utilizar ele duas vezes no dia De manhã em jejum Por mais que eu não vou fazer cardio ou algo do tipo Mas eu gosto de utilizar ele E em seguida pré-treino Tem pessoas que utilizam três vezes ao dia De manhã Pré-treino E à noite Vai deixando ele acumulando no corpo Eu gosto de utilizar essas duas formas Quer dizer, dessa única forma que eu falei E é isso Coupão? Lá no site da G Suplementos Coupão Guilombo Ui, essa peita aqui, mano Essa é bonita Essa peita aqui, pô Chique Chega Deu? 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 Não, não, não Tô virando um guicariano Aí mesmo Agora guicariano é ofensa É peste Uma coceirinha nunca é demais, né? Depende. Depende de quem vai coçar. E aí, paixão? Boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem, rapaz? Como é que você tá, irmão? De boa, tranquilo? E aí? Vamos dar um treinão com o Gnomo aí. Vamos? Ele já tá te esperando aí. É? Por favor. Ele falou pra gente acompanhar, ele quer te receber ali. Já tá batendo no moleque. E aí, irmão? Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Na paz? Boa, paz. O que é que você chega aqui? Não, só um pouquinho longe. Deve ser uma hora, mas é mais uma hora. Ah, mas é perto da Max, né? É, pertinho. Eu moro em Interlagos, aí é um pouco longe. Ah, mas sim, eu moro em Interlagos. Isso aqui, eu tô vendo pra cá. Sério? Puta, aí vai dar bom. Aí vai estar perto de todo mundo, aí vai ser mais rápido que fazer esse clube. Caramba, que legal o final. Eu imaginei que isso não ia acontecendo, já tava consolidado ali, né? É que tava, na verdade, lá até a minha mulher formar. Aí ela forma no meio do ano que vem. Ah, é esses últimos seis meses. Ela vai abrir mão. O que não precisa do outro? Não sabia. Vocês ouviram mais o Tenente Bruna aqui no canal? Pelo jeito, hein? Ano que vem. Bora. Gnomo, na horas vagas, é carrasco. Preparador de putos. Caralho. Ó, você ouviu essa? Hã? Você ouviu essa? Ele falou que é preparador de putos. Na horas vagas? Preparador de Golden Boy. Que isso, o cara é Go-Go-Boy? Inclusive, se você não conhece, tem uma balada chamada Rochinhos Club. Uma boate só pra homens. O Renan, inclusive, ele é um dos administradores de lá. O dia dele é sexta-feira, dia da regata molhada. E quarta-feira, dia do churrasco, né? Depois da meia-noite, linguiça e dobro. E lá o coro come. E aí, mano? Você tá administrando essa parada toda? Esse monte de linguiça? E eu administro ele pra deixar esse glúteo cravado. Ele nem fala, né? Ele fica quieto. Ele fica quieto. O negócio é de saborear o silêncio. Ou é o leg day? É o leg day, né? Tá morrendo já, esse miserável. Miserável. Bora, miserável. Animal. Você gosta desse exercício? Hã? Você gosta desse exercício? Todos? Então você não vai fazer essa porra. Tô aqui pra fazer o que eu goste. Tô aqui pra fazer o que eu goste. Me lambuzar? Que papo errado é esse? Depende, né? Depende do que. Você se lambuzou? Não, agora eu derrubei a água. Não me lambuzou. Nem. Não. Men. Se inscreva. 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 água, entendeu? Que aí tu vê teu físico dure em algumas partes, e outras mais fofinho, tá seco, mas ainda tá fofo, porque falta espaço pra ser preenchida, né? Tipo, mas tipo, mano, olha isso. Isso é... As fotos... As fotos oficiais. Que é, mano, uma coisa é vídeo de live, eu tenho as fotos oficiais. Ah, você tá maluco. Põe pro lado pra você ver. Olha isso, mano, olha isso. É, ele falou que de corte pro outro lado. De corte de perna, de frente, você tava brigando até com o Dabu. Só que o Dabu tem muito mais dureza no físico, e é só o tempo. É pra trazer essa dureza pros superiores, ele diz? É, tipo, trazer a densidade das pernas pro superior. Por igual, né? Fica tudo por igual. Nossa. É, ombros te dão um size maior. Braço também, tríceps. É, o tríceps que vai te trazer esse... arredondamento pra fora. Arredondamento no braço. Engraçado, não são detalhes tão exuberantes assim. É, tipo, é coisa... Tipo, caralho, irmão, falta muito peito pra tu, entendeu? Aí tu fala, caralho, tamanho do peito, pode melhorar. Tipo, posterior, melhor do palco, tá ligado? O que ele falou. Cara, melhor. Posterior de... Tipo, perna do tenente, ó. Isso, não. Sou. Tanto que ele falou, ó... Tipo, ele difícil ver um posterior, assim, que eu vi só do Josemar. Caralho, eu falei, caralho, velho. Da hora é isso, né? Ele tá no top 5, né? Top 6, né? Mano, Josemar, 23 anos, top 6 olímpico. O Arnold ganhou o olímpico com 22, né? Mas, mano, o Josemar é diferenciado. O Urs também chegou bem no vinho na Classic, no top 5, se eu não me engano. Dentro do top 5. Mas é que o Josemar é impactante, cara. Eu vejo ele, tipo, caralho, 23 anos, né? Mano. Meu Deus do céu. O que eu posso dizer da experiência que eu tive, que eu tava no backstage com os caras e tal, eu troco bastante ideia pro Josemar, porque ele é da Espanha, meu irmão mora lá. Então a gente sempre teve esse contato, quando eu competi lá no Olimpia da Espanha, ele tava lá. E, mano, eu nunca tinha visto ele depois de ter saído da Open. Eu vi ele lá, ele era Open ainda. Mano, juro por Deus, na hora que ele sacou no backstage, eu assustei. Bizarro. É, mano, sei lá, velho, é muito, é muita densidade muscular, velho. Como? Um menino novo, né? Um moleque novo daquele jeito, mano. É muito denso, é muito duro, assim, mano. Empedrado, tá ligado? Bizarro, mano. Cara, e é... Bizarro, velho. Essa maturidade, esse hard, né, que eles sempre falam, que ele traz. Não tem nada que tu faz que vai mudar muito rápido isso. Tipo, não tem hormônio, não tem GH, não tem uma dieta milagrosa, não tem nada. Além do treino pesado pra caralho, mano, é o tempo, tá ligado, que te traz isso. Ele fez isso assim, tipo... Tem um antes e depois dele, na época da pandemia. Você chegou a ver. Ele de máscara, assim, treinando, e depois sem. E ele tem uma... Mano, uma genética privilegiada pra essa densidade muscular, né, velho? É bizarro. Desgramado. Tipo assim, em questão de maturidade muscular, pra mim, ele era o mais bizarro, assim, vendo, velho, de pé. Chega a ser mais pro Dabu. Sério? Eu acho. Caralho. Porque, mano, o Dabu, ele tem um bração, ele tem a lower back bem bizarra, assim. Só que o Josema, mano, é de pé tudo, tá ligado? É o glúteo, é a pele. Já viu aqueles cadáveres de laboratório de medicina, de anatomia? Parece aquilo, tá ligado? Pé dessecado, cara. Uma pele ressecada, assim. Agora, um outro cara que me impressionou, mano, chegou eu e o Zanka, deitamos assim no backstage, junto, pá. Aí o Urs chegou e deitou do lado. Só que ele tava escondendo o físico, ninguém viu o físico dele até a hora ali do antes. Mano, ele pegou ele, tava de moletom, assim. Aí ele sentou do nosso lado, aí ele foi abaixar a calça de moletom, assim, posterior dele, panturrilha. Mano, juro por Deus, tava igual homem defunto. Tipo assim, sem pé, tá ligado? Tanto que eu olhei, eu bati o olho, aí o Zanka bateu o olho, aí eu fiquei calado, né? Aí o Zanka, ele, mano, você viu o que eu vi? Falei, mano, tá bizarro, velho. Tava muito empedrado. Intimidador, né, mano? Muito, mano. Tipo assim, é uma parada que eu nunca vi, tá ligado? Na vida. Nunca vi na vida, mano. Viu? Muito bizarro, assim. Sei lá, parece que não tinha pele. É. O cara parece alienígena, tá ligado? Mano, imagina como o cara deve se puxar na dieta. É. O tempo que ele deve fazer de dieta pra chegar ali. Porque, cara, uma preparação de seis semanas não serve pra uma condição daquela. Não, nunca. É uma preparação de vinte semanas pra cima. É, vinte pra cima. É, mano. E fora que ele já tem uma maturidade muito grande, né? Porque a gente vê ele em off já muito seco e muito grande. Então, ele já sofre pra bater peso. Então, querendo ou não, ele já traz uma condição por ter que bater peso. Além, né? Já vai ter uma condição. É, só que, mano, é bizarro, velho. Bizarro. Fiquei, assim, assustado, velho. Vamos ver. Deus é uma bicho. O tamanho desse braço aqui. Vamos ver? Da direita, que é o braço da piparia. É da esquerda. Pão, 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 pão. Coisa que tu acha que vai dar? Eu? Uhum. Eu acho que uns quarenta e seis. Quarenta e seis. Eu acho que eu tô quarenta e cinco. Caralho, moleque! Puta que pariu! Quarenta e oito e meio, filho. Caralho, Toma! Ah, porra, velho! No pump, pai. Chama! Ih, no oficina, esse aqui vai bater cinquenta aqui. Fácil. Fácil. Deixa eu ver o meu. Agora eu fiquei curioso. Foda que o pump foi embora, né? Que nada. Ah, o antebraço é covardia. Foi no pico, hein? Pico aqui, ó, do Everest. Deixa eu colocar aqui pra galera ver. Quarenta e oito. Ah, quarenta e oito, mano. Mano, que braçaria, viu? O antebraço, o antebraço é bizarro. O antebraço dele vai bater quarenta e sete. Tá ligado? Tá, preciso comer, cara. Ainda o músculo tá meio flat, porque eu não alimentei direito. Mano, que caralho. Quarenta e oito. Quarenta e oito, mano. Quarenta e oito de antebraço, cara. Eu demorei um ano e meio na academia pra bater quarenta de braço. O cara tem quarenta e um e meio de antebraço, cara. Pode melhorar isso aqui em off, melhora. Eu devo ter umas trinta e sete, trinta e... Seis. Quarenta e oito. Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Tá longe não, filho. Tô chegando no antebraço. Tô chegando. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Essa dupla aqui, irmão. É nóis. É nóis, Lúcia. Te esperando por nosso lag day. Lag day que veio. Insano. Vamos pra cima. Tu já falou no teu canal, falando mesmo. Então já bateu o martelo. Já era. Já bateu. Já era. Vocês decidem. Não, você que decidiu já por mim, né? Você já mandou. Já tá decidindo. Já é lag day, velho. Já tá decidindo. Eu nunca vi um filme aqui que não te ajuda, tá ligado? Conteúdo. Eu ajudo. Eu ajudo a galera que tá em casa. É isso. Você segura a câmera, é isso que você me ajuda, né? É isso. Tô te ajudando. Tô criando conteúdo. Vai dar uma honra estar contigo. Mano, igualmente. Muito obrigado. Sempre quando a gente tá junto, é motivação, é treino de verdade. Porradaria. Concentrado. Hoje é um treino recovery que valeu muito a pena. Uma hora e cinquenta de treino. Pesado. Eu quero ver esses dois em off. Aí vai dar merda. Mano, vai dar muita merda. Valeu.